Recentemente eu fiz um vídeo falando de todos os sintomas de artrose. Algumas pessoas viram que estavam com essa doença e quiseram saber um pouco mais sobre ela. Pediram pra eu falar sobre os tratamentos que existem pra artrose. Já adianto aqui que o tratamento não é só remedinho. Existem várias medidas pra tratar a artrose. Desde medidas farmacológicas, onde a gente realmente precisa usar medicações. Há medidas não farmacológicas, onde não existem medicações. A gente faz outros tipos de procedimentos. Existem algumas modalidades de terapia avançada, por exemplo. Onde se utiliza laser pra resolver o problema. Ou até mesmo a gente faz cirurgias em alguns casos. A gente nunca tem que esquecer também que a artrose tem que ser tratada de forma multidisciplinar. Ou seja, são vários profissionais que vão ter que atuar sobre o paciente pra aliviar aquele quadro. E resolver aqueles problemas de dores que ele acaba sofrendo. Muito prazer, meu nome é Christian Murata, eu sou médico. E se você gosta desse meu conteúdo, fica até o final do vídeo. Que eu vou ensinar tudo pra vocês que tem pra ensinar sobre o tratamento de artrose. Se você não quiser perder mais nenhum vídeo, é muito simples. É só você curtir o vídeo, se inscrever aqui no canal. Ativar o sininho de notificações. Compartilha esse vídeo também, clicando no botão compartilhar ali embaixo. Você consegue mandar esse vídeo pra qualquer pessoa, em qualquer rede social. E isso ajuda bastante o meu trabalho. Bom, como nós falamos no vídeo anterior, a artrose nada mais é do que uma doença degenerativa das articulações. A sua articulação, a grosso modo, ela vai desgastando muito rápido. E a articulação que desgasta é uma articulação que dói. É uma articulação que fica rígida. É uma articulação que não tem mais a mesma amplitude de movimento que tinha antes. Fica difícil pra você levantar, ficar ereto, por exemplo, porque a coluna tá afetada. Então a artrose, ela afeta bastante o nosso organismo, gerando vários sintomas. Eu já falei sobre os sintomas de artrose. O foco desse vídeo não é falar sobre sintoma. No final do vídeo, eu vou deixar um cardzinho pra você aprender um pouquinho sobre os sintomas. Se você quiser, você pode clicar. O vídeo agora é pra falar sobre tratamento. E é pra isso que a gente vai, direto pro tratamento de artrose. Vamos começar falando das terapias não farmacológicas. Basicamente, nessa modalidade, a gente utiliza fisioterapia e alguns exercícios terapêuticos pro paciente. voltar a ter aquele mesmo movimento, aquela mesma amplitude que ele tem. A gente faz a famosa fisioterapia ocupacional, né? Que ajuda o paciente a ter a mesma força de antes. Lembrando que isso é algo que o fisioterapeuta faz, né? Não é o médico que trabalha com essa parte de fisioterapia, terapia ocupacional. Isso é trabalho do fisioterapeuta. Então a gente precisa entender logo de cara que não é o médico que vai resolver todos os problemas aqui. Como em muitas doenças, a gente precisa sim do auxílio de outros profissionais da área da saúde pra poder resolver o problema do paciente. Muitos pacientes, eles são obesos ou têm sobrepeso. Perder esse peso, né? Perder a obesidade, perder esse sobrepeso e chegar num peso normal é de suma importância pro paciente que tem artrose. Ele vai perceber demais aquela mudança nos sintomas que ele tinha, mudança na dor. Ele vai perceber alívio, aquela rigidez que ele tinha vai diminuir, a amplitude de movimentos vai melhorar. E em alguns casos, é necessário o paciente utilizar órteses ou bengalas, por exemplo, pra poder facilitar alguns movimentos e ajudar também a se apoiar, principalmente quando ele tá com algum sintoma forte durante a terapia dele. E também existem as medidas farmacológicas, que são aquelas medidas onde a gente começa a usar medicações pra ajudar no tratamento. O paracetamol, que é um analgésico, ele costuma ser uma das primeiras linhas no tratamento da artrose, porque ele ajuda bastante naquelas dores que o paciente tem. Mas a gente também acaba utilizando algumas vezes outros anti-inflamatórios, sempre tomando cuidado com os efeitos no coração e também efeitos na região do tubo gastrointestinal do paciente. Lembrando que usar anti-inflamatórios ou então paracetamol por muito tempo tem risco, porque esses medicamentos afetam muito facilmente o estômago, podem causar gastrite, podem causar úlcera, que inclusive pode sangrar. O paciente pode ter uma perfuração se ele usar por muito, muito, muito tempo. Isso é muito perigoso. Lembrando que eu tô falando de usar por muito tempo, tá? Não vai você ter medo de tomar um paracetamol. Inclusive, é paracetamol isso aqui na minha mesa? Não, não é paracetamol. Mas eu tenho um paracetamol em algum lugar aqui do meu escritório, não sei onde que tá, porque esses tempos eu tava com dor, enfim, eu passei por cirurgia, eu precisei usar um analgésico. Enfim, a gente toma, não tem problema. O negócio é você tomar pelo tempo certo, né? Se o seu médico fala, olha, você vai tomar a cada 8 horas, no máximo por 5 dias, e você tá tomando por 20, 30, 40 dias, pode ter certeza que você vai ter problema com essa medicação, porque o remédio não é bala, o remédio traz efeito colateral. Inclusive, ficar tomando anti-inflamatório demais por muito tempo afeta o fígado e também afeta o rim, tá? Então, se você quer ficar saudável, quer melhorar da sua artrose, também tenha cuidado com isso pra você não exagerar na medicação. Pergunta pro seu médico, não esquece de perguntar por quanto tempo você vai tomar, caso ele não tenha falado. E se ele falar, não pode tomar por muito tempo, sem problema. Pergunta, doutor, isso não vai afetar meu fígado? Não vai afetar meu rim, né? Não vai afetar meu estômago? Você não vai me passar um protetor gástrico, pelo menos, né? Pra não afetar meu estômago? Pergunta pra ele, pra ver o que ele te fala, porque é muito importante ter esse cuidado. Alguns pacientes acabam precisando receber algumas injeções intraarticulares. Por exemplo, se o paciente ele tá com artrose no joelho e o movimento dele tá muito afetado, tá muito inflamado, dá pra gente fazer algumas injeções no joelho contendo corticoides. Os corticoides, pessoal, são medicações anti-inflamatórias muito poderosas. Diferente dos outros anti-inflamatórios que eu citei antes, né? As medicações anti-inflamatórias, não esteroides. Os corticoides, eles são esteroides. E o que significa isso? Esteroides significa que ele imita o cortisol do nosso corpo. O cortisol é um hormônio natural, também um hormônio anti-inflamatório muito importante que a gente produz numa glândula que fica em cima do rim chamada glândula suprarenal. E os corticoides, eles fazem um papel importante de evitar a inflamação. E eles são tão poderosos que eles evitam tudo. Eles evitam até de produzir anticorpo contra determinada coisa no nosso corpo, né? Por isso que a gente pode usar localmente, ou seja, no joelho, pra não tomar um corticoide sistêmico, não tomar via oral, ou não tomar na veia, pra não afetar toda a nossa imunidade. Então a gente coloca direto no joelho pra trabalhar diretamente só no nosso joelho. Em algumas condições também se faz uma aplicação ali de ácido hialurônico no joelho também, pra melhorar um pouquinho mais o joelho, aquela mobilidade, aquela amplitude que o paciente precisa voltar a ter. Afinal de contas, isso vai melhorar a lubrificação e reduzir aquele atrito e aquelas crepitações que o paciente pode estar reclamando. Segundo as literaturas médicas, existem algumas outras modalidades de terapia, como a terapia avançada, onde a gente pode utilizar laser ou ondas de ultrassom, que vão melhorar um pouquinho a inflamação e reduzir a dor também na articulação afetada. Por exemplo, se for uma articulação no joelho, se usam ondas ali no joelho, né? Ondas de ultrassom, ou então se usa laser ali no joelho, pra dar uma aliviada nos sintomas. Também existe uma terapia de choque extracorpóreo e até mesmo acupuntura. Como eu falei numa das lives, como a acupuntura, esse choque extracorpóreo, eles não são minha área, eu não gosto de aprofundar muito, porque eu gosto de ensinar o que eu realmente sei e o que realmente tá na minha cabeça. Eu não gosto de falar sobre coisas que eu não sei. Mas como as literaturas médicas falam que pode se utilizar, apesar de nunca ter visto se utilizar, mas o pessoal usa aí em vários lugares ali do mundo, é uma opção também, se o seu médico te comentou, não tenha medo, você também pode passar por essas terapias. Elas vão aliviar os seus sintomas. E aí, em casos mais avançados, tem as terapias cirúrgicas também, onde o paciente precisa passar por uma cirurgia pra poder melhorar daqueles sintomas. Tem vários tipos de cirurgia diferentes, pessoal. Tem a artroscopia, que é uma cirurgia onde usa uma câmera dentro da articulação. Isso ajuda a lavar a articulação e remover alguns dejetos, algum acúmulo de substâncias, de sujeirinha que pode estar dentro da articulação, causando aqueles atritos. Mas também tem o que a gente chama de artroplastia, que é uma cirurgia já aberta, que se faz na articulação, pra poder fazer a substituição da articulação. Então, a gente tira a articulação velha e coloca uma articulação sintética, uma articulação que não é humana, uma articulação que se projetou pra poder melhorar aquela mobilidade, aquele movimento que o paciente tinha e retirar aquelas dores que ele podia estar sentindo. E eu quero lembrar vocês também, como eu comentei no começo do vídeo, a artrose tem que ser tratada de forma multidisciplinar. Isso significa que o paciente vai acabar passando pelo fisioterapeuta, ele vai ter que passar pelo reumatologista, pelo traumatologista, porque o reumato é o médico que trabalha com as articulações, principalmente doenças autoimunes e tudo mais. Nós temos também o traumatologista, que trabalha com a parte óssea. O paciente vai precisar passar, nós comentamos de fisioterapeuta, é muito importante, ou então por alguém que faz terapia ocupacional. O paciente vai ter que passar por nutricionista pra ajudar ele na redução do peso, caso seja o caso dele. Um paciente obeso, por exemplo, precisa de um nutricionista. E o paciente também vai precisar passar por um psicólogo. Muitas vezes, nós comentamos aqui, o psicólogo é muito importante pra auxiliar o paciente a entender sobre aquela fase que ele está passando e que isso pode melhorar. Existem vários estudos já que falam sobre a importância de você acreditar na sua melhora e você entender muito bem o que está se passando no seu corpo naquele momento, porque isso vai te levar a uma cura mais rápida. Então o paciente, ele precisa de todo esse apoio pra poder passar pela condição dele da melhor maneira possível. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, por favor, me deixem saber no campo de comentários o que vocês acharam sobre essa medida, né? O que vocês acharam sobre a minha explicação sobre o tratamento de artrose. E também se você tem artrose, você já fez algum desses tratamentos, como você se sentiu após o tratamento, isso é muito importante. Se você percebeu melhora dos seus sintomas com algum tratamento que te passaram, com alguma cirurgia, com algo que eu falei aqui no vídeo, deixa no campo de comentário. Isso vai ajudar outras pessoas que estão com artrose e que talvez estão com medo do tratamento, estão com medo de receber aquela injeçãozinha ali no joelho, por exemplo. Aí eles percebem, opa, isso vai melhorar, isso vai aliviar, porque resolveu o problema de outra pessoa, né? Muitas vezes, é errado, eu já falei aqui no canal, mas muitas vezes a pessoa dá mais importância para o que outra pessoa fala do que um médico fala, né? Como se o médico não fosse uma pessoa também. Então o médico, ele pode falar, olha, isso aqui é bom. Mas se o vizinho falar, olha, isso aqui é bom, ele vai pela cabeça do vizinho, né? Então você, coloca ali embaixo, fala, olha, eu fiz tal coisa e realmente melhora, né? Se o seu médico te passou, faça, porque vale a pena. Isso vai ajudar bastante as pessoas. Lembrando que o meu papel aqui na internet é tentar colocar na cabeça das pessoas informações importantes sobre saúde, entender que elas precisam seguir o tratamento delas e que isso vai ajudar muitas pessoas, né? O intuito da gente aqui é sempre tentar ajudar o máximo de vidas possíveis e você pode me ajudar deixando aquele comentário ali embaixo. Bom, vou ficando por aqui, nunca se esqueçam que conhecimento é poder e podem assistir qualquer um desses dois vídeos que eu vou deixar aqui do lado. A gente se vê na próxima. Tchau!